A gente é a banda Veja a Luz, né, da zona sul de São Paulo, fundada em Taboão da Serra em 2008. A gente aqui tem os integrantes, que é o Marcelo Caverna na batera, Maurício Cebola nos teclados, Marcos Rosa no contrabaixo, Fernando Rangel na guitarra e o Fernando Novaes no vocal. Então, na verdade a gente começou a gravar esse disco tem mais ou menos um ano e meio, né, lá no estúdio 185 Apodi, do Beto Mendonça, e aí dentro desse processo a gente conseguiu ter esse processo de gravação no estúdio Apodi e chegar no processo de mixagem com o Victor Rice e a masterização com o Felipe Chauer lá no estúdio Red Tracks em Miami, e a gente aborda alguns temas que são do cotidiano, né, da comunidade, da periferia, do povo pobre que vive exilado de certa forma e segregado, né, nas periferias de São Paulo. A gente tem músicas como Estado Crítico, que acaba sendo uma denúncia contra o genocídio da polícia militar do estado de São Paulo contra a juventude negra, assim, e que tem um trecho de um depoimento da dona Débora Silva, né, que é fundadora do movimento Mães de Maio. É a mão do Capitão do Mato, que tá atrás de cada homem fardado, de gente que dá nome em avenidas e estradas que atravessam essas terras. É fundamental que essas bases, né, periféricas, essas bases culturais estejam unidas de certa forma pra protagonizar uma história linda que vem sendo criada ao longo desses anos todos. A gente trata cultura periférica, mas a cultura periférica nada mais é do que a cultura brasileira. A cultura brasileira foi forjada nas ruas, nas senzalas, no quilombo, não é, nas roças, e a periferia é o retrato contemporâneo disso. O que a gente entende é que, tanto na Jamaica quanto no Brasil, assim, a música tem essa descendência africana, assim, né. Dentro do nosso reggae a gente traz diversas linguagens sonoras, assim, também, né. Tanto hip-hop, quanto influências de jazz, influências de música brasileira, ritmos africanos, assim. Em quase tudo que a gente pensar em ritmo, né, comidas, costumes, né, a África realmente é a grande mãe, não só no Brasil, mas na América Latina central. A gente tem muita, muita particularidade, assim, dessa influência banto, essa influência jeje nago, né, que nós temos aí espalhadas pelo nosso continente. Então, é isso que acaba acontecendo de maneira natural, né. Isso aí é isso que é o mais legal, né. Eu acho que o momento é esse, a gente tá tentando, estamos criando possibilidades, estratégias de atacar em bloco, né. Já diz o Mano Brau, sozinho você não aguenta, né. Muitos anos de independente, é muito legal, é sensacional. E a gente continua sendo uma banda independente, né, mesmo que tá lançando por um selo, que tem essa galera, toda essa estrutura chegando com a gente, que está à volta, mas a gente costuma, ainda continua tendo 100% de autonomia sobre o nosso trabalho. Se você avaliar hoje o mercado do mainstream, por exemplo, os artistas não têm autonomia sobre o próprio trabalho, né. E aí eu não sei até que ponto que isso também vale a pena, o cara virar um serviçal, né, escravo da própria vaidade, né. E aí a gente trouxe composições, como eu falei, de estado crítico, mérito caça, as escolhas, convicções, e dentro dessas composições a gente fez uma releitura de uma grande alba que a gente acha importantíssima também, que é uma música do Chico Buarque, chamada O Que Será, que é uma música que tem um valor histórico imenso no período da ditadura militar nesse país. E a gente teve a grande honra de poder estar fazendo uma versão do nosso disco com a concessão dele, né, Marcos? O aval do mestre, né, velho? Graças ao grande Sérgio Vaz, que conseguiu aproximar essa relação e fazer com que a música chegasse até ele. E um processo que foi muito louco, assim, que foi uma dificuldade mesmo, foi gravar o Black Ale, cara, né, porque, assim, eu já falava com ele desde 2014. E o Black Ale também passou por um processo pessoal muito foda, né, e era pra ele fazer parte desse trabalho mesmo, sabe, de alguma forma, porque parece que tudo coincidiu a favor, assim, né, porque se tudo tivesse dado certo, ele estaria fora, certo? Que eu digo assim, tudo que tivesse dado no cronograma como nós pensávamos, mas a gente não tinha grana, então a gente tinha que fazer show, tinha que aparecer show, catar o cachê e ir lá e fomentar as ações. E detalhe, ele ficou, ele já tinha dois anos que ele tava com a música, chegou no dia de gravar lá e não tinha letra ainda. Falei, não, eu vou ficar escutando aqui, aí ele pegou lá e a gente deixou ele à vontade. É bom que o cara é gênio, né? É, porra! É, porra! A gente tá sempre se cobrando um outro e somando um com o outro em favor do trabalho, né? Nós somos uma banda que tem essa coisa da unidade, assim, né? Não tem um maestro aqui que fala, é isso e aquilo. Você vai ouvir o disco, você vai ver que cada música, ela passeia por uma brisa, assim, né? São mais de 16 anos do lado desses caras e sem tirar, né, sem parar nenhum segundo. Tô super tranquilo e muito feliz, assim, radiante mesmo, desse momento. Muito orgulho, tá ligado? De ter esses parceiros, de tá aqui construindo essa história. E eu tenho certeza que é só mais um passo, que nós é tinhoso e nós vai ir pra frente ainda. Tenho escolhas e vai ter o próximo e o próximo e o próximo e cada vez mais, tá ligado? Buscando a evolução mesmo, interna, pra que seja honesto, né, quando a gente externar. Então que venham as melhores escolhas pra todos, né? E que dia 7 todo mundo faça uma boa escolha de ouvir esse disco, que esse disco tá pedrado.